então vamos lá ver se joga dessa vez né meu deus parece a minha avó dirigindo não marco tu é muito ruim bicho vai que dá vai que dá bate um gol chupa que é de uva bate nela bate nela vai lá marco vai lá marco quando entra na minha torre e voce vai no ângulo batata a única ou 걷ta que isso é maluco se liga comigo na retornada rm terrou maluco ferrou maluco a a oi tu é foda em ur como assim cara vamos tirar isso a limpo a limpo tá bom vem 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 de mano vem de mano é eu não eu não vou jogar mais eu não vou jogar mais também não tchau peraí velho tchau não vai não pô caramba vamos jogar mais ou mais um tchau mais um cara foi embora velho fala aí galera antes de mais nada antes de começar esse vídeo aqui eu preciso agradecer muito a um amigo inscrito aí do canal também olha só o que ele me ajudou a fazer hoje pra vocês trazer uma janela pra você monitorar lives assistir filmes ver o seu celular ver seu instagram fazer o que você quiser dentro do seu VR claro que você precisa ter um pc gamer com a esteem VR instalado esse cara aqui é o Mateus IBR underline Mateus um cara fotógrafo de mão cheia aí e também é da comunidade VR cara ele traz muitas dicas no outro perfil dele que eu vou mostrar agora o cara genial show de bola ele também tem um tiktok muito da hora e olha só que em windows a gente pode navegar na janelinha mudar pro outro instagram dele tá mostrando pra vocês aí sigam o cara lá o outro instagram dele é sefzork eu não sei se é bem assim que se fala mas sefzork aqui é um instagram de VRchat inclusive esse primeiro vídeo dele aqui ó é um vídeo que a gente fez junto sobre esses programas aqui que vocês vão ver agora só que ele fez pro tiktok dele um vídeo muito legal genial assim muito criativo mesmo galera vocês depois que seguirem ele aqui dêem uma olhada nesse vídeo aqui que ele tem no instagram e também no tiktok ficou bem legal explicando rapidinho também o que eu vou explicar pra vocês aqui num passo a passo nós fizemos uma brincadeira muito bacana de jogar um game rocket league juntos usando esses programas aqui que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje então sigam aí IBR underline Mateus e sefzork e vamos para o vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês já viram nessa introduçãozinha como você pode usar uma outra janela dentro do teu jogo VR você tá no jogo VR aqui mas você quer monitorar uma live, olhar seu celular, olhar o youtube, assistir um anime enquanto joga qualquer coisa que você quiser que tem aí no seu pc, uma janela aberta, você vai poder colocar dentro do seu VR pra você misturar com o jogo claro que isso existe um pouquinho de um pc um pouquinho mais forte né mas na maioria dos pc's você tá jogando aquele jogo que seu pc tá dando conta geralmente dá conta de tá reproduzindo isso junto tá mas não dá pra dizer pra você ah tem que ter esse pc pra rodar, não tá depende da aplicação que você vai botar né como a gente pode botar um jogo rodar isso é muito mais pesado do que botar uma live monitorando ou uma página do whatsapp web, algo do tipo, entenderam? então vamos mostrar hoje quais aplicativos fazem isso e como que você vai fazer tá de maneira simples aí até porque os próprios aplicativos já tem os seus tutoriais né então vou mostrar pra vocês aqui o primeiro aplicativo é o OVR Toolkit e já vou falar o nome do segundo pra quem quiser já procurar é o OVR Toolkit e o XSOverlay beleza? os dois vocês encontram na Steam ou da maneira que vocês acharem melhor esse tutorial aqui é para quem tem computador gamer tá bom? não é pra Oculus Quest nativo é pra computador com pc beleza? estamos aqui no nosso início do VR Chat mesmo e vamos agora abrir o OVR Toolkit como é que a gente faz? a gente vai apertar na mão esquerda do nosso controle onde tem três tracinhos no Oculus Quest ou no Rift S né outros VRs também dão certo é só achar onde é que é o menu da Steam que é esse menu que vocês estão vendo aqui beleza? aqui você tem que achar o programa que você comprou eu vou clicar em ver tudo porque a gente tá nos recentimentos da biblioteca aqui ó vamos botar ver tudo ó, o meu aqui nos recentes já tá o OVR Toolkit se o seu não tiver aqui, você vai aqui nos instalados vai onde você quiser buscar e digita o nome e acha, tá bom? aí fica a critério seu vamos aqui ao OVR Toolkit iniciar o painel é só iniciar, tá? você abrir o jogo e depois você inicia aí iniciando ele já vai te dar assim um tutorial na tela você pode fazer o tutorial e aprender tudo que você precisa, beleza? mas eu já vou mostrar pra vocês como adicionar uma janela aonde você quiser a janela que você quiser rapidinho aqui sem perder muito tempo, tá certo? o OVR Toolkit está iniciando tô olhando aqui no meu monitor ele abre uma janelinha também e começa a iniciar depois que ele inicia olhem que legal deixa eu minimizar o bichinho aqui olha que legal na sua mão você vai ver um marcador vou aproximar bem aqui pra vocês verem nesse marcador aqui tem uma bolinha você mexe com a outra mão e você vai conseguir deixa eu olhar bem pra mão mexer essa bolinha aqui ó aqui você pode olhar hora botar um timer aqui você vê como o seu PC tá rodando olha aqui ó 90 FPS usando 70 de VRAM GPU CPU bem legal isso aqui e também tem player de música aqui ó que você pode botar e tocar uma música cara, é bem legal mas aqui o nosso foco é a janela essas janelinhas aqui perfis você pode criar perfis tudo isso o tutorial do jogo ensina, tá bom? não vou ficar muito extenso esse vídeo aqui vamos apertar na engrenagem uma vez e aqui abriu esse painel pra gente tá? painel de janelinhas monitoramento de janelas só vai aqui clicar em spawn de nova janela tá? eu tô ensinando galera o método básico fácil do fácil só pra mostrar como você vai mexer como você vai vai usar o seu seu programa mas tem muitas outras funções agora pode tá bugando a cabeça de vocês porque eu estou vendo o meu monitor aqui o meu desktop já tá vendo automaticamente tá bom? e o que a gente consegue fazer aqui nessa janelinha aqui ó definir o conteúdo tá vendo? e achar o conteúdo que seria o aplicativo que está aberto no seu PC ou um navegador ou um bloco de notas Steam tem um monte de coisa tá? eu vou procurar aqui deixa eu ver se tá aparecendo aqui o meu navegador HD Pro VS janelas e-mail Microsoft caixa de entrada aqui ó Google pessoal que seria não o meu Microsoft Edge aberto no Google o seu no caso estaria aberto na sua live ou no que você quiser olha aqui pronto nós temos o Google aberto na nossa frente que seria a sua live né e você pode redimensionar de algumas maneiras você tem a opção de apertar o botão de pegar as coisas tá bom? o botão que pega as coisas você aperta e pega e aí você pode mexer com o analógico pra esquerda pra direita pra ficar bem grandão ó e também dá pra botar pra cima e pra baixo pra jogar pra frente e pra trás ou se você preferir só clicar aqui embaixo também mas eu prefiro apertar o botão de pegar e mexer aí por exemplo você pode puxar pra perto de você e deixar ele bem pequitinho assim por exemplo entendeu? e você pode jogar aqui embaixo ó e jogar o seu jogo normal aqui por exemplo e olhar pra baixo e ver sua live o tempo todo você pode jogar pro pulso pode fazer um monte de coisa até pra ocultar aqui a janelinha e abrir a hora que você quiser então galera essa é a função muito aguardada aí pra muitas pessoas que pediram pra mim esse programinha aqui o VR2Kit eu vou mostrar pra vocês o outro também que é bem parecido eu achei o outro o XS Overlay mais intuitivo não tem tanto botão assim pra apertar sabe? esse aqui tem muita configuração às vezes a pessoa pode se embananar um pouco tem botão pra fixar botão pra travar pra não dar pra mexer o tamanho porque às vezes tu tá jogando aqui e pega a janela e do nada tu move ou tu redimensiona ela então tu pode travar pode pinar e fazer o que você quiser aqui tem as configurações da janela aqui a gente tá mexendo ainda né depois que a gente sai e fecha essa janelinha aqui aí ele fica do jeito que você deixou configurado e ainda tem as opções aqui você pode criar vários perfis com várias janelas em cada perfil por exemplo mudar rapidamente pro perfil 2 a janela que tá aqui já vai mudar pra outro perfil entendeu? então você pode configurar muita coisa galera é isso o VR2Kit vamos mostrar agora o XS Overlay eu acho que vocês vão gostar pra caramba também porque eu gostei pra caramba do XS Overlay achei um pouco mais leve assim e mais bonito também parece vamos lá então depois digam aí nos comentários qual que vocês gostaram mais ó agora não consegui nem pegar a janelinha digam qual que vocês gostaram mais não esqueça de sempre deixar o seu like o like da força e compartilhar esse vídeo aí se você deseja ajudar o canal de alguma maneira aqui na descrição tem minhas redes sociais né o meu Instagram tem minha Steam tem minha meu meta você pode me adicionar lá tem também aqui o meu Pix se você quiser mandar um agrado aí beleza? e se você também tiver alguma dúvida sobre algum tutorial não conseguiu fazer e quer que eu te dê um auxílio particular eu acesso o seu computador e configuro tudo pra você e a gente vai batendo um papo na moral lá beleza? eu também presto esse serviço é só chamar no meu Instagram então vamos pro XS Overlay agora eu vou fazer um cortezinho aqui vou já deixar ele aberto pra não mostrar porque vocês já viram como abre então vamos lá pro XS agora bom galera da mesma maneira aqui temos no nosso pulso claro que não precisa ser pulso né você pode colocar a janela onde você quiser se o seu jogo for um jogo de simulação vai aparecer em outro lugar mas temos aqui a nossa janelinha não tem um Music Player encontrado que a gente não colocou tem um horário aqui se você quiser olhar rapidamente aqui ou no outro programa você pode adicionar também o seu celular tá você pode usar um aplicativo que espelha a tela do seu celular pro seu PC e botar o seu celular aqui embaixo pra você olhar mexendo os aplicativos atender chamadas ou tudo que o aplicativo que você usou deixar fazer esse aqui apenas espelha aqui deixa até você mexer no celular bem legal tá o que a gente tem aqui embaixo os trackings né que a galera usa muito pra body tracking e tal mas o nosso foco é aqui ó modos de layout aí temos uma nova janela recentralizar janelas teclados pra despinar janelas pra poder movimentar entre outras coisas configurações deletar todas as janelas então vamos clicar aqui ó nova janela olha lá super fácil pronto já temos uma janela na nossa frente que está mostrando o que? o nosso desktop de novo igual o outro programa aí temos aqui windows que são as janelas que estão no nosso desktop temos aqui google cliquei no google pronto essa aqui é a nossa janela do google igual no outro programa pra redimensionar apertamos e seguramos o botão de segurar e botamos pra esquerda e pra direita pra cima e pra baixo exatamente igual no outro eles usaram esse sistema é bem parecido tá aqui até está mesclando um pouco a o meu mexer no jogo com com a janela aqui deu uma bugadinha de leve ó dá pra afastar a janelinha ela vai ficar sempre longe ou dá pra botar ela bem perto você pode mexer aqui embaixo tem mais monitores se você tiver mais monitores mais de um monitor né pode excluir a janela aqui tem também configurações de janela a opacidade da janela mais fraquinha mais forte o brilho da janela também tem aqui ó pra não agredir muito o olho esse brancão aí esconder automaticamente esse esconder automaticamente é legal hein eu acho que quando tu não olhar pra ela ela some vamos ver auto height acho que não deve ter alguma outra serventia depois a gente tem que descobrir o que faz tudo isso aqui travar a janelinha e tal pinar pra ela ficar travada no lugar e não mexer e aqui tem outras configurações também que depois a gente tem que fuçar mais porque eu particularmente não domino os dois programas né o que eu faço geralmente é usar a janelinha vai fazer uma live alguma coisa ou tu precisa por exemplo lembrar de alguma coisa que tu tem que botar um aviso ou tá assistindo alguma coisa aqui que você precisa acompanhar ah participando de um sorteio bota o sorteio rodar aqui e continua jogando e fica olhando o sorteio rolando entendeu são ideias aí que você pode tá fazendo e esses dois programas eles funcionam cara assim ó quebram um galho enorme na nossa vida eu espero que vocês tenham gostado muito desses vídeos galera desse vídeo né desses programas pois eles são muito úteis aí pra todo mundo e não esqueça de deixar o seu like aquele joinha maroto da força ó bonequinho tá forte pra caramba tô malhando aqui ó hum valeu galera compartilha esse vídeo com seus amigos navegue pelas playlists pra não se perder valeu falou fui tchau 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 Obrigado.